Tava tipo me ligando na letra, ela tem muita a ver, tá ligado, o que aconteceu com o Mianó, com o Thiago, tá ligado? Mianó que faleceu na festinha que tava aqui no morro, tá ligado? Tipo, o polícia invadiu, né? Pá, matou o moleque. E a música é mais ou menos assim, ó. A chapa esquentou, infelizmente não deu para correr, só que o moleque não tinha nada a ver. Aí, 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 esse é o W. São Freitas, é o maior que nós temos. Muito longe do segundo. Morador, olha seu doutor, o povo humilde tá sofrendo sequelas, ninguém tem culpa de morar na favela, e a cada dia a citação se complica, tá ligado? Nessa guerra constante e inocente, perder na vida é assim, muitos protestos e manifestações, bala perdida ferindo corações. O movimento funk tá fazendo um apelo aos nossos governantes e autoridades do governo. Na moral, eu, você e ele, todo mundo pede a paz. E também direitos iguais. Chega de violência, ninguém aguenta mais. Oh, 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 eu, você e eles, todo mundo pede a paz. A paz! E também direitos iguais. Chega de violência, ninguém aguenta mais. É na moral, bate um salvo de palma pro Thiago aí, mano, tá ligado? Pra todos aqueles irmãos que morreram aí, inocentes, nessa guerra constante aqui na comunidade, tá ligado?